Amigos, hoje eu quero falar pra vocês de uma novidade, de uma plataforma que eu tô tirando a minha renda aí, rapaziada Que é dos meus amigos, dos meus grandes parceiros da OneWin, meus amigos Onde eu tô ganhando bastante dinheiro de forma constante e o meu jogo favorito aqui na plataforma é o Look Jet Esse aqui do jatinho é top demais O objetivo principal é você retirar o seu dinheiro antes que o piloto voe longe, mano Vamos aqui que eu já vou explicar tudo certinho pra vocês Primeiro você vai entrar na plataforma da OneWin, vai fazer o seu cadastro Que é muito fácil, muito rápido e muito simples Depois você vai clicar aqui em cima em depósito e tem várias formas de você depositar Lembrando que a opção Pix é a mais rápida porque já cai o seu dinheiro na hora aqui na plataforma Depois que o dinheiro já cai na sua conta, agora é muito simples, mano Entra aqui na plataforma, procura o jogo Look Jet, esse aqui do jatinho que é o sucesso e bora que bora Agora eu vou fazer aqui duas apostas e eu vou esperar um bom resultado, meus amigos Vamos dar uma analisada aqui Bom, agora eu vou começar com uma aposta razoável aqui e vamos lá Vamos ver, vamos ver, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo Ai, boa meus amigos, já multiplicou por 1,93 já de cara, hein E meus 100 reais aqui rapidinho já viraram 193 Bom, vou tentar mais uma aqui pra ver se vai dar certinho E olha só, vamos que vamos, vamos que vamos Tá subindo, tá subindo Boa meus amigos, aí ó Tirei, tirei aqui, já deu certo, mano 2,22 já deu muito bom rapaziada, nossa esse aqui é sucesso Meus amiguinhos do céu Olha, deu muito bom, eu já ganhei 222 reais, hein, aqui na segunda Mas lembrando, hein, joga com muita consciência, já vou mandando mais uma aqui pra você poder ganhar assim como eu E olha só, mano, já na terceira seguida, já 2,40 meus amigos Nossa, mas lembrando, muita consciência e sabedoria, hein Olha só, hoje já rendeu Bom, agora vamos pra melhor parte que é fazer o saque Você entra aqui na sua conta e clica aqui em retirada Aí você seleciona o melhor método de saque pra você Lembrando que aqui também eu gosto de usar o Pix É só você cadastrar com os seus dados bancários Com todas as suas identificações Que não tem erro E agora é simples, é só você esperar pelo seu dinheiro, mano Porque esse jogo é muito simples e está na plataforma da OneWin Lembrando, lookjet, meus amigos É o sucesso total Eu confio muito no site da OneWin Porque, meus amigos, o saque dele é muito rápido E sem nenhum tipo de comissão Então é sucesso O registro é simples e sem nenhum tipo de verificação, tá ligado? Vou deixar o link aqui embaixo apenas para os inscritos do meu canal E também o código promocional aqui na tela, meus amigos Então entra nesse link e já baixa Usa o meu promo code aí E vem, mano, vamos ser felizes no lookjet Porque o negócio está bombando mesmo Está pagando, filho E através do meu código promocional A OneWin vai te dar mil reais no seu primeiro depósito, mano Então já aproveita E olha só, meus amigos, pra comprovar com vocês, ó O Pix já recebido, já caiu na nossa conta Olha só o valorzão Que a gente acabou de faturar aqui na OneWin Então é isso aí, meus amigos Está mais do que indicado Bora que bora Lookjet, meus amigos OneWin é sucesso Meus amigos, estamos na série de vídeos aqui da Volvo Estou aqui na Volvo Caminhões em Curitiba E... Vamos colocar a visão, tá ali, ó O pessoal já fez a festa Gravei bastante pra vocês Tem muito conteúdo pra sair Desculpa se os vídeos ficarem meio misturados aí Mas tem muito conteúdo bacana pra sair Estou começando mais um vídeo aqui no Cabo do Garcia Agora eu quero fazer um vídeo especial Três relíquias especiais Porque aqui nesse canal não é gosto de coisa velha Vocês sabem que não é gosto de coisa velha Então, mano, tem três raridades aqui dentro da Volvo Que são zero quilômetro E é incrível, é incrível Ter esses caminhões guardados até hoje E aquelas joias ali, ó Estou chegando mais pertinho ali Quero já agradecer imensamente a equipe Volvo Todos os colaboradores envolvidos Nessa minha visita aqui na fábrica O pessoal está me tratando super bem Só tenho que agradecer todos do time Volvo O pessoal da Volvo Academy A Volvo Caminhões A Volvo da parte de ônibus também E olha aqui, gurizada Que coisa linda Essas três raridades Eu vou até fazer a capa do vídeo aqui, cara Porque vai ficar muito massa esse vídeo Olha só essas raridades que tem aqui, rapaziada Guardado aqui até hoje Vou tirar uma fotinha bem legal aqui Que eu vou usar na capa depois Esse aqui foi o primeiro caminhão produzido aqui Pode chegar perto ou não pode chegar perto daqui a pouco Só não pode quebrar nada Se não vai achar peça disso aqui é onde Rapaziada, olha isso Olha os detalhes, mano Que raridade Pra quem gosta de raridade Olha isso Tudo certinho Tudo originalzinho Do jeito que ele sai da fábrica Esse aqui já está até sem placa N10 Tem ali 1980 1980 Olha ali, ó 1980 1980 260 cavalos 1980 É o primeiro chassi feito, cara Nossa, olha a faixinha Tudo preservado até hoje Olha aqui, rapaziada E esse é o primeiro 94 Olha aí 1994 Caramba, cara Esse é o primeiro do primeiro mesmo Aí o primeiro fabricado foi em 98 Mas esse é o 94 Esse aqui não está não Esse está chaveado Aqui nali eu acho que está chaveado Esse está aberto Esse está aberto O outro lá Ou sou eu que estou fraco Pra puxar aquela manivela lá Olha aí, gurizada Olha o tanque que diferente Que já é, ó Olha, dá pra ver que ele é um importado Que ele tem esse suporte diferente As importação que tem isso daí Esse está chaveado, eu acho Olha aí, gurizada Nossa, que legal, cara Que legal Pra quem gosta de coisa antiga E igual eu gosto É um prato cheio Olha isso Vamos subir um cantinho Olha O cheiro de caminhão de época Olha o volante Como é que era diferente Olha isso Bem diferente do que a gente está habituado Aqui no Brasil, né Eu nunca tinha visto esse volante Olha só Ar-condicionado Que diferente Freio motor, bloqueio Olha o rádio de época Toca fita Eu lembro que o primeiro caminhão Que meu pai trabalhou Foi o FH Idêntico a esse Só que ele era 2002 Já foi quase os últimos A ser feito desse modelo Eu lembro de muito Desse painel aqui, ó Foi nascido e criado Dentro de um bicho desse Olha que diferente Que é a manopla Olha o tamanho que ela é Que diferente Da que a gente vê hoje Ela é bem maior Bem diferente Bem diferente Que coisa linda, cara E olha Tudo restauradinho Tudo certinho A belixezinha já tinha na época Olha isso Pra quem acha que belixe é coisa de hoje Que raridade, cara Que legal Olha, tudo bonitinho Painel tudo impecável Nossa, que coisa linda, cara Que coisa linda Primeiro caminhão que meu pai Trabalhou da Volvo Foi um desse 2000 E depois um 2002 Que foi o que eu fui Que eu fui, bem dizer Criado dentro dele Na época Era o que tinha Era um desse 1000 Era o que ele na época O Top Classic, né É O que o meu pai viajava Só era branco E era um 420 traçado E na época Em 2000 já puxava Os rodotrem Era raridade também Era raridade Em 2000 O bitrem Tava começando, né E aqui temos um NH Esse é um 2006 Pesado É o mesmo ano do meu Olha E esse é um 420, rapaziada Quem conhece Também sabe Que o 420 também É difícil de achar um 420, tá Um NH 420 2006 também É uma raridade Olha a diferença de altura Que ele sai de fábrica, né Dá pra ver bem a diferença E eu sou fã de NH Vocês sabem A diferença também Do FH, ó Olha aí E olha Como é que é zero, filho Só fazer um polimentão Nos tanques Metam os alumínio Ah Olha só Como é que o bichinho Vinha original E olha só Uma curiosidade Esse é igual ao meu Ele não veio trocado O meu foi colocado o truque Olha aí, rapaziada Que coisa linda Olha isso aqui Como é que tá zero Tudo zero Tudo zero Olha o banquinho original Olha aí Beliche também, ó Olha só Olha ali, ó O tetinho ali Quando abre Cara, que coisa linda Que coisa linda Difícil achar um painel assim, ó Que tá impecável até hoje Olha o detalhezinho aqui, ó De madeira Isso é tudo original, ó Já veio com toca-cd nessa época Né Estamos falando de um caminhão 2006, né Então aquele ali Por ser mais antigo É toca-fita Esse já é o toca-cd Na época dos MP3 Era muito, muito famoso, né Não se ouvia falar em pendrive Nessa época Eu lembro que o pai Nunca teve pendrive O pai foi ter pendrive agora E olha Cambiozão seis marcha também E um 420 Nossa, esse aqui tem até a parte de baixo Pesada Olha aqui Isso aqui é uma raridade também, hein, cara Esse console aqui de baixo É uma raridade grande esse console Que legal, cara Que legal, cara Completão mesmo Que coisa mais linda, cara Nossa, pra quem gosta de raridade Ele com todos os selos originais Enfim Cara, que coisa mais linda desse mundo E pra quem não sabe Saíram pouquíssimas unidades 460 Desse caminhão São raríssimos Mas existe 460 E existe NH iShift também Foram poucas unidades Que foram feitas na época Então ele saiu com o câmbio automatizado também Meu caminhão só não tem esse emblema aqui, ó Meu caminhão falta esse emblema aqui Ele não tem Não consigo achar o original Porque como é um caminhão que saiu de linha Não fabrica mais, né Eu não tenho esse acabamento aqui Então pra quem não sabe Existe NH 460 iShift Tá Conhecimentos gerais, né E se eu não me engano Raras unidades desse aqui Exportação também são iShift Porque eu já vi esse painel reto Mostrando o cantinho ali A alavanca de marcha, tá ligado? Eu já ouvi falar que era colocado nesse aqui também, ó Olha aí Que coisa linda, cara A integridade do caminhão Sendo original 100% Imagina o preço que não vale um caminhão desse hoje, né Pra uma coleção Nossa, e esse volvinho aqui, cara Que coisa mais linda A pressão desse aqui no estilão Será que tá aberto o lado de cá? O lado de cá tá aberto Olha só Tá aberto aqui, cova Consegui abrir aqui, cova Nossa, que coisa mais linda Olha aí, grisada Olha aí, grisada Como é que era os Volvo Olha essa raridade Que caminhãozinho zero, cara Olha aí Volantinho Pairãozão Pra época Era o que tinha Eu lembro que Nas épocas dos antigos Chamavam de monocromático Quando era esse marrom por dentro, tá ligado? Monocromático Meu pai já trabalhou muito com essas coisinhas aqui Nossa, meu pai já trabalhou com tudo que vocês imaginaram Esse caminhão Que coisa mais linda, pesada Então tá aí Algumas das raridades Aqui da Volvo Pra vocês acompanharem Eu vou gravando mais vídeos pra vocês aí É isso aí Gostou? Deixa o like Cara, até os batentes Olha aqui Que coisa mais linda Nossa, que coisa louca, cara Eu via só nas fotos esses caminhão Eu tinha vontade de vir conhecer E hoje deu certo Que coisa linda Show, guisado Então é isso aí Vou gravando mais pra vocês Vídeozão só das raridades aí Algumas curiosidades Que é um vinhão guardado aí Que vai ficar guardado Por um bom tempo, né? Que bacana Show, tudo nessa Um beijo Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Mas tamo junto E fui E aí